É pisadinha de luxo, é o piseiro apaixonado Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou, do jeito que você sonhou Quem olha seu pide até pensa que você me esqueceu Quem já me superou, quem já me superou O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito, um pequeno defeito Você não ama ele, você não ama ele, você não ama ele Quem você ama tá aqui, você não ama ele Você não ama ele, você não ama ele Quem você ama tá aqui, para de se iludir Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou, do jeito que você sonhou Quem olha seu pide até pensa que você me esqueceu Que já me superou, que já me superou O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito Se não fosse um defeito, um pequeno defeito Você não ama ele, você não ama ele Você não ama ele, você não ama ele Para de se iludir É o piseiro mais gostoso do Brasil A paixão da luz dos corações É pisadinho de luxo Sua música é ponto com ponto BR A paixão da luz dos corações É根 e a luz da luz dos corações É metade toda a luz da luz A luz da luz da luz É metade toda a luz da luz É metade toda a luz